Música 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 E nós somos convocados que ele não nos invitou aqui em vinte. Mas é para ser bem. Nós vamos fazer a leitura de nossos textos. E nós vamos fazer a leitura de nossos textos. Nos textos. Nos prénoms de Pierre, capítulo 1. Para sermos que nós vamos fazer a leitura de nossos textos. A partir do versículo 4 a 5. A partir do versículo 4 a 5. Pesuki do nome de Jesus Cristo. A partir do Senhor. A partir do Senhor. A partir do Senhor. Para sermos diferentes participantes da nature Kirim. En fiam a corrupção que existe no mundo A causa de isso mesmo Fique todos os esforços Para joindrar a sua fé na verdade O versículo 8 Se as coisas estão em você E eles são com abondância Eles não vão deixar um ponto oisivo, mistérios nem para a conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em que essas coisas não são pobres, ele não vê longe. Ele não vê em oublia a purificação de seus antigos pecados. Ele não vê em oublia a purificação de seus antigos pecados. Nós prenamos Philippians chapitre 4. Philippians chapitre 4, versículo 8 a 9. Nós lisons o nome de Jesus Cristo. Nós lisons o resto, frere. Na ouê tika li bandego. Que tout o que é verdade. Ouê o exali malam. Nyonso. Nyonso exali malam. Tout o que é honorable. Nyonso ouê servia li na loukoumo. Tout o que é justo. Ouê a li sembo. Tout o que é pui. Nyonso ouê a li peto. Tout o que é aimable. Nyonso ouê servia li bolinga. Tout o que é mérite l'approbation. Nyonso ouê bongi. Bapete la goma boko. Bapoum misayango. Tout o que é vertueux. Nyonso ouê a li zali yankitonko. É digno de louange. Pouê e bongi na masanjoli. Soit l'objet de vos pensées. É zala tina ya makanisina bino. Ce que vous avez appris. Oyo bino koye koli. Ce que vous avez appris. Oyo bino koye koli. Reçu et entendu de moi. Oyo bino koye koye kye paye nangayi. Et ce que vous avez vu en moi. Oyo bino koye kye paye nangayi. Pratiquez le. Osa li la yango. Et le dieu de paix sera avec vous. Nous nous rassayons au nom de Jésus Christ. Je sopa soto fani na kombo na Yesu Christo. Et le Seigneur Jésus Christ ajoute l'explication à ses escritures. Dikakolo Yesu Christo. Apagissa. Dibola na maka ginyo soto tangi. Nous allons chanter d'abord un cantique de victoire. A la croix au pied dix mètres. Tokoye mbaloye mbomoko ya elonga. Nase na ekoulusu na makolo ya mola isi. Je crois la le cantique est aussi en Lingala. Nakani si l'oye mbo yango est ape na Lingala. Les gaveristes vont nous donner un passage. Et puis on va. Dego ya sente akopes abiso. Dikisa abokoti na l'oye mbo. Si tu connais le chant tu vas chanter ensemble avec nous. Sokyo yepi l'oye mbo yango. Oye miyero mona biso. Je suis convaincu que même a partir du chant le seigneur peut te délivrer. Amen. Nase na konbini sa lantan en zéla ya elonga kolo akopi na koko kango layo. Le seigneur peut déverser sur toi sa nature divine. Zampe akopi na koko sopato kotiya na katu na yo. L'oye mbo zampi. A la croix au pied du maître. Naya kouloussou nama kolo ya mola kisi. A la croix au pied du maître. A genou je fais mon choix. Sans disciple je veux être tout près de lui par la foi. Rébide sa bergerie. Nul n'est mort. Nul n'est mort. Rébide sa bergerie. A la croix au pied du maître. A genou je fais mon choix. Sans disciple je veux être tout près de lui par la foi. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Que les seigneurs Jésus-Christ soient loués. Parce que c'est lui notre maître. Nous acclamons pour les seigneurs Jésus-Christ. Nous acclamons fortement pour les seigneurs Jésus-Christ. Nous acclamons pour les seigneurs Jésus-Christ. Et nous stocke ses disciples. C'est pourquoi nous sommes accrochés près de l'endroit. Parce que nous voulons être ses disciples. Comme aussi les prévies de sa pergérie. Que s'asseoir dans les morts. Que s'asseoir sur les montagnes. Que s'asseoir dans les prairies ou dans la pâture. Ou le verre pâturage. Notre bonheur est parfait. Notre joie est parfaite. Et c'est ce qu'il dit les cantiques. Il dit ainsi de suite dans mon cœur. Il dit depuis. Cette joie était dans mon cœur. C'est ce qu'il y a demandé. Il dit adieu aux soucis perfides de ce monde. Il dit adieu c'est de ce chemin. Adieu. Eu digo adiós, vem a convoitise. A convoitise, não me tenta o mundo. E em Jésus-Christ, eu sou vainqueur. E agora, minha tâcha é completada. E j'entrerai lá-bas ao port. E lá-bas, minha tâcha é o Senhor, na douce patria. Lui que é o vainqueur da morte. E lá-bas, eu vou chanter sa glória, Lui que m'a aimé. E Lui que accompli à ma faveur, L'œuvre expiatoire. E essa l'œuvre expiatoire, por toujours, a acheté, por toujours. Pelo que é o salão, né, abocíri, sali, sou, meu, e, sicolão, na ponte-t-a l'idela. E as parido, nesses é cantiques, são tão fortes, frères. E que, mano, barra, Lailon, ô e, sali, pedi, amigasi. E, eu vou serecomandar, na parola, de chanter les hymnes. E, sei que, miso, na, zéla, lilo, batu, ca, babalo, Lailon. Não, os hymns, eu vou explicar isso. E isso que muitos não fazem. Os hymns são como um cantinho da loungura do povo. Um cantinho que fala de uma patria. Ele fala dos heros dessa patria. Ele fala do corpo, há uma visão que esse povo tem. En seu périlho. Ele fala do mesmo, h sophomore. Ele fala, da gente. Ele fala comunidade. Ele fala, que esse povo tem. Ele fala, você vai ver o combate que eles fizeram para obter a independência. Eles estão tentando imprimir a sua visão no chão Isso que nós também, nossa cidade, não é a sede Nossa cidade, ela é celeste E na fé, nós também temos nossos heros Jesus Cristo, ele é o nosso martir E Jesus Cristo, ele é o que a versado o sang para que nós nos seja achetados E ele nos fez a promessa de uma dousa patria que nos entende Se nós vim aqui, não é porque nós estamos entendendo Porque nós estamos entendendo esse país Um país ao delas das estóis Um país liberado de seus problemas Um país que nos dê a joia ineffable Um país que nos dê a joia ineffable e não peça que não é a vida nos irmãos e que lá onde Jesus sois assim meus serviteiros e que se comem a causa da vida não pode passar e não vai passar e que tu é lá e que você tem uma maravilhosa promessa e que você tem uma minha vida que torna a que você tem um accomplimento e que você tem uma pessoa que não tem uma vida mas não tem uma perda mesmo que você perde tudo nesse mundo e que você tem uma pessoa que não tem uma vida mesmo que você tem uma vida de sua vida e que você tem uma vida é que você tem uma vida não tem uma vida e vai se er 힘들 rituals porquê no Situation tem uma vida não tem uma vida nós temos mais uma vida e quem quem tem uma vida Não, 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 não! E não havia defunso para todos os que estavam ali dentro dele. Para quem era defunso, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, é que há a fé eternidade. Ele é o herói de todas as coisas. É por ele que somos nós herói de Deus. Você é um povo bonitário Porque o Senhor você escolhe Não importa quem Mas você é o povo de Deus Você é um povo de Deus Porque o Senhor você escolhe A terra de Deus A terra de Deus A terra de Deus O Senhor Nós estávamos falando sobre a a fé? E nós também estávamos evoluindo sobre a virtude. Nós estávamos dizendo que quando você está a fé? E a fé vem da palavra de Cristo. Eu quero dizer que a palavra de Cristo A palavra de Cristo é a palavra que nós precisamos hoje A palavra de Cristo é a palavra que você está ali É a evangile da graça É a evangile éterno Você vai entendre alguém dizer A palavra de Cristo é a evangile Agora é a evangile da graça É a evangile da graça É a evangile da graça A palavra de Deus do tempo de Moisés era a lei E a palavra de Deus do tempo dos apóstolos, é o Evangelho eterno A palavra de Deus do tempo dos apóstolos, é o Evangelho eterno A sede doctrine A palavra de Cristo Nós e os apóstolos, não somos duas dispensas diferentes Nós não somos duas diferentes Nós somos o mesmo momento prophético Nós chamamos de Deus do tempo de Moisés Nós somos sempre na continuidade dos apóstolos E aos nós vamos prazer e senti, Deus envisının a merciful Que do nosso apóstolo A palavra que Jesus Cristo A alegria ao regalão que a gente Hoje Éternellamente E a lei Hoje A lei é a lei A lei é a lei E a lei é eternamente A lei é a lei A lei é a lei Não há outra lei A lei é a lei Se você não soar, você não soar, não soar. Que você não soar. Se você não soar, você não soar. Isso não soar. É preciso entrar no repos. Eu não soar para você, eu não soar, mas você não soar. Porque a promessa foi feita. Agora é a palavra para você. Eu falei que você falou da palavra de Cristo. Não, mas você fala que você disse a Cristo. A palavra de Cristo que dá a fé. Eu preciso dizer. Que a palavra de Cristo é a a que nós ensinamos hoje. E no tempo da lei. Foi a palavra de Deus, mas não era a palavra de Cristo. E não é a palavra de Cristo. É porque o povo era incrédulo. O povo não tinha a fé. E eu vou dar o exemplo de Jericho para aqueles que não eram lá. Quando Elisa chegou a essa cidade. Ele encontrou os homens que dão a morte. E os donnais também a stérilidade. Ele disse, bom Senhor. Como você o vê. O seu trabalho no país é bom. E não é, 50 e, 40 anos. O Brasil, que é o lugar a lidar do seu trabalho no�. E não é, 50 anos. Ele sevey qualquer outra a lutar. E não é, 80 anos. E não é, 20 anos. Quandoive da wall, erra dizer, há um diabos, mor�ne. noceawa, no saco de calmias, em plurio no vento de la cidade, no vento de junho numa cidade, vocês serão me frappando pela presença de palmias na presença de palmias é maravilhosa no saco de palmias é tão mal na biciinho Eles falmiers, na Bible, representam os justos, ao plurio. Isso se chama os justos. A cidade onde o povo segundo terra e que havia justos, Que o povo de Israel era exatamente os da lei. Deus lhe deu o culto Deus lhe deu tudo para que ele seja seu povo Deus lhe deu tudo para que ele seja seu povo E na cela, eles foram vistos como justos Amém! Mas em esta cidade Há uns homens que dão a morte Ele é o que dão a morte Ele é o que dão a estérilidade Mas o que o professe deve fazer? Ele deve asserir os os Ele deve adquirir a morte e a estérilidade Ele deve adquirir a morte e a estérilidade Quando o professe deve dar a morte e a estérilidade Então, as Foi a palavra da lei Foi como a palavra da lei A gente disse que não podia satisfar Deus, como Deus l entendia Isso não deu a fé a fé na terra Não deu a fé ao povo e não vai, você não vai, não vai. Agora, os profetas devem assinar essas zonas. E não vai ver o profeta purificando os zonas. E diz, que assinassem essas zonas. Mas essas zonas são assinadas. essas zonas deviam a palavra de Cristo. C'est mesmo Jericóla Que é o primeiro momento a vir Que havia des ossos amer Que donna a morte Que a gente ensinou E como é a igreja E essa hora E como é a igreja E como é a igreja E como é a igreja E a morte E a morte E como é a igreja E como é a igreja E como é a igreja E a vitória sobre a morte Isso porque a puro pra «Visa ali", e não esquece que o nome, o nome do né Guion que mas as grandes sonras a liberdade o nome que você tem a fontia a liberdade o nome é a liberdade ela afirma a liberdade mas isso toda une folia para o mundo porque não se exige à эпicletas Você pode estudar em qualquer universidade aqui na Terra. E agora, qualquer dia, o professor te dirá que a ciência que eu te dôme, aqui, é para te dar uma mortalidade. Você pode estudar na física. E mesmo a mécanismo de espaço, todas essas ciências-las. Todas essas ciências-las. Ainda não vai te promete a vida eterna. Você pode estudar na física. Eu disse que ele está na vida. Eu disse que ele está na vida. Ele está na vida. A chance de vida eterna foi cazada para ele. A vida é eterna foi cazada para ele. Mas esse dia Jesus veio. Quando ele está no coração. Ele disse que se alguém guarda minha palavra. Se alguém guarda minha palavra, se alguém guarda minha palavra, Ele nunca verá a morte. Mas a de vida. Ele contém que você foi cazada. Ele está na frente aесь para Jesus. Ele está na morte. Ele foi Trusta. Ele disse que eleفou de qual a CIENAYA. Mas que para a se 지원 AIDE ? Não há algum deles. Ele teve muita dificuldade para te entender. No, nós nós temos muito dificuldade para te entender. Nós temos uma dificuldade para te entender. Quanto é você está pode estar nostateポ Kazuma está. E agora nós sabemos que tu és um demão Porque ele era a preixer L'immortalidade Ele disse que tu guardes a minha palavra Tu não verás jamais a morte Você sabe que todos os que estavam vindo antes de Jesus Personne n'avait preixer a victória sobre a morte Personne n'avait preixer a vitória sobre a morte Personne n'avait preixer a vitória sobre a morte Eu estou dizendo que o Senhor Ele foi que o Senhor Ele que o Senhor Ele foi salvado por uma shell Você ainda ele foi salvado por um pátol Ou e após mortos Ele está levando a morte L'Arche L'Arche é uma suerte Essa significa a imagem de o Evangelho de Jesus Isso significa que Eliniti e Sango Malam, Yayes Quil sauverá os homens da morte Oye, seu filho, este é o patro na líwa Amém A Você não tem que l'image É verdade, que Eliniti Menonça que ele entrou nessa taxa É que está em muito tempo o bolo Cora que é o que está na tristeza É que é o homem É que ele fez com a Eliniti É que ele fez com a vitória na morte É que ele fez com a culpa na líwa Se ele é o exagrý Esse é o exigú Temos em qualquer maneira Ele vai fazer as coisas para que todo mundo aclame Jesus Cristo Esse povo o preste Ele vai ser uma graça de Deus Sessão Para todos os homens Ele vai ser uma graça de Deus Ele vai sermos apenas antes Jesus Ele vai sermos para Jesus Que o Senhor Jesus é o que Jesus é a uma luz de todos os homens que a luz de Deus que o Senhor Jesus é porque Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus que a lei foi dada foi dada por Moís a Deus a meu Senhor a sido dana para Moisés Moisés e a convosco e a verdade são vêm para Jesus e a gravidade e há om é a gravidade é a gravidade a gravidade é a gravidade é a gravidade para todos os homens que não a verdade é a gravidade Deus é o nosso céu para entender o Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo é um outro Esse querendo Jesus Cristo é um outro para entender o Senhor Jesus Cristo ahisto aérecto então vamos bem a todos os ouvir a gente o que a gente não tem a palavra a gente tem a literal o que Jesus disse que Jesus entendia também a abenço a gerar homóis isso é um dos ministérios nós não conhecemos eles não têm um problema eles não têm um ele também 7 ele disse que Jesus disse Não era apenas para os pecados de todos os que estavam lá O Senhor vai entrar na nossa terra Nós estamos já na nossa ensinatura E no capítulo 9, versículo 15 Eu disse assim, eu disse o nome de Jesus Christ Eu disse, eu disse o nome de Jesus Christ E é por isso que ele é o mediante da nova aliança Afin que a morte E a intervenida Não, a morte é salida Então a couve, a morte é intervenida A morte que você fala aqui, não é a morte que reina É a morte de Jesus Christ A morte é intervenida Para os regras de transgressões comisadas na primeira aliança Para os regras de transgressões comisadas na primeira aliança Para os regras de transgressões comisadas na primeira aliança Então, quando Jesus é mort E ainda era para os regras de transgressões comisadas na primeira aliança Tu pensas que Moís, ele a pechado? Porque você sabe que Deus não havia perdido a Moisés. Você sabe que Deus não havia perdido a Moisés e seu pecado. Mas o evangelista, ele, você lhe pôde aqui? Deus! Deus a pedido a Moisés. Você vai falar ao roche. Você vai falar ao roche. Você vai vous of Você vai falar ao roche. Você vai acabar com isso ao roche. Você vai começar com isso. Oh roche, oh roche, nós temos sozinhos, então nós temos de nós, o povo tem sozinhos, o povo tem sozinhos, não tem sozinhos, mas ele não fez isso, não, ele, Moís, ele não fez isso, ele veio, ele atrapa duas vezes o roche, pam, pam, ele veio para os irmãos israel, Eu saib могу. Ir evolution dele. Corre aqui deBoj du recognized nome da pedofodil. Quando derrubou esse rochete do novo vov. Mas o vento é saiba. Da brнаруж� está a Putin. Quando derrubou esse rochete do novo vov. Nos lutamos! Agora nós vamos nos saib your the rochete do novo. Ele est saib é, Maروque, são todos os undismos. Mas tem o renação. O Fei por esse daí. Mas teu heterönnante do seu cérebro. Você não entrou em seu nome aos seus filhos do Israël. Deus não lhe abençoe. Ele vira à la fin da marcha. Ele é ali pria. Ele começou a louer a Deus. Ele começou a procurar lá fora. Ele acabou challenges. Quando as RecapitWS do Israël Lené. Ele fã de Jesus. Ele arranca uma詳ela. Ele foi transformada pelamaster. Depois, você vai introduzir sua demanda Mas eles também sabem Ele era um profeta Ele começou a adular Ele começou a glorificar E ele começou a introduzir sua demanda Permen-me entrar em um país que você promete aos filhos de Israel Porque eles não disseram, eles não disseram, eles disseram, eles disseram, eles não disseram Ele disse, não Ele nem se fala mais se não disseram E Moís é morto assim En outro termo ele foi morto Ele foi morto da pecados Ele disse, não, ele não disse, ele não s'hame Não s'estime de pôso amor Ele nem vai entrar em um princípio Ele vai entrar, ele vai entrar 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 Nós também chamamos o tempo da primeira aliança, o tempo da paciência e de Deus. Nós temos o tempo da paciência e da paciência. Nós temos o tempo da paciência e o tempo da paciência e o tempo da paciência. Nós temos a tempo da paciência e do ... Nós temos o tempo da paciência e do paz. Nós temos o tempo que estes disseminadas imigêniais e?! Nósurpamos para vir! Como vão, agora ele trata o paciência nos cilhões. Mas essas pessoas que não sãoyardis ainda em funcionar sobre isso. Nós temos o tempo do tempo do tempo. E você quer que tu abandone a cigarette Que necessite de ouvrir Que cesse dearson Que tu saiba de assalance Ou que tu saiba de passar Et da espécie de éibel E a dança de Jesus E a dança de Jesus E a dança de Jesus Ou a dança de Jesus Ou a dança de Jesus Vamos ler isso primeiro. Vamos no Romano, capítulo 3. Versículo 24. Eu liso ao nome de Jesus Cristo. Próximo versículo 23. Todos nós nos livros de Deus. Nós nos descendo. Nós nos dígamos para o seu peixe. Eles são primos da glória de Deus. Mas eles são gratuito e justificados. Mas eles são gratuito e justificados. Para a uma gracia, e que naquela é a fome. E por meio da redação. Que naquela é a fome? Quem é Jesus Cristo? É ele ai Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. E ele é Jesus Cristo. Ele é Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. E que Deus tem destinado. Por seu sang A ser Para os que croya Victime expiatoire Afin de mostrar sua justiça Porque ele havia deixado impunir os pecados Auparavant Apraravant Vámonen Acorda Pernador Credito Is Amm Amm Não! Não! Que o povo de Deus tenha sido ameaçado! Do que é isso não? O peito é ameaçado. Não há não feito. Não dizem que eles têm cometido o peito. Não você não o peito é ameaçado. O que? Não dessa pessoa que você viu lá. Não, não. A peito que você via, eles têm cometido. nem fiz? E eles namens te apanhar? Mas na realidade, não foi a peito. O que é essa aí, perdi? É isso. Porque isso. É isso. Porque ele era perdi um peFS que o gente... As vezes aia um pecido. As pessoas que falam que não tinham o greco no próximo ano. Jálightessem sua paciência! ... A gente sandouna no time presente! Vou mostrar sua justa no time presente! O time presente ele se chama hoje, o time da life! Tanto, quando esses вопросы haveram quando eles podem falar do mundo alguenço Mas não há alguma razão jamões Quando eles começam a fazeria de um mundo Quando eles acordam a fazeria de uma pessoa que não se piorar Mas ela não se piorar Ela todtechlingida Amém? Hã Karena quem é que thank os pais Ele nos apegau, ele ele nos apegau, ele nas apegau, ele nos apegau, ele nos apegau, ele se envolveu mais ele foi no meu amigo por parte da minha vida Quando ele tem o desmalas de Deus, ele te apago, por exemplo, Salmo Ele era devenu viejo, ele nos apegau, ele nos aleginalimos, ele tem que se torne as uma Houstonia Eles estão mortes desta nunca, e os que falam, saúl, eles estão mortes desta e não entrou no céu e o tempo da paz de Deus e o tempo que ele nos seguiu no séjour da morte porque é a graça de Jesus que é a source do salão para todos os homens A graça de Jesus Cristo É o saluto É o saluto Todos os homens É o saluto É porque o pésse prêchou Ele disse Que o pésse que nós prêchamos A ver também foi anunciado ao morto E o que o pésse que nós prêchamos ao vivo É que o pésse que nós prêchamos ao morto A ver também foi anunciado ao morto E o que o pésse que nós prêchamos ao morto A ver que eles morrem Quanto eles foram julgados quando a la ché Não, não, não Quanto eles foram julgados quando a la ché Então o que o pésse que nós prêchamos ao vivo E o que o pésse que nós prêchamos ao vivo São morto E o que eles foram julgados quando a la ché E o que eles vivem quanto a o Esprit É porque o Senhor lê a inventado a anúncia do Evangelho É que nós estamos julgados quando a la ché E o que eles foram julgados E eles foram julgados até o Anil E o que eles foram julgados E vocês foram julgados E Deus foi julgados Ele foi julgados em mor eia E foi julgados em mor eia A graça é já lá É incrível O que a graça é já lá Porque a graça é já lá É um ponto de vista E a ver que a graça é já lá É um ponto de vista que é até a graça E a graça que é o que a graça é já lá E agora, se você ouvir Se você ouvir Então, você vai ver Se você fala que não é Se não é o que é Isso é para o que é a graça é já lá na verdade está a ela essa a ela é um ah e que pois a verte oiano está no com a santo é preciso de fazer entrar os jovens no Senhor, você tem uma coisa que é um milagre para dar uma TONA para você que Deus! e Deus lhe oferece a uma forma como exemplo então é isso que Deus seja um impi e Deus te diz que Deus traiçou as tempi e Deus te diz que Deus traiçou as tempi Ele oferece os materiais didacticos. Nós, os homens, nós utilizamos os objetos. Mas Deus utiliza os homens. Olha como Jesus triunha, os homens impíes de Sodoma. Não os jambes de Lot. Ele não era homo-sexual. Ele não era homo-sexual. Ele não era homo-sexual. Eles não serão salvados. Ele não serão salvados. Ele tem exemplos de impíes à venir. Ele não era homo-sexual. Jesus disse, Deus te abençoe o jugement. Ele não era homo-sexual. 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 e que Jesus estava lá Ele entrou na Sodoma e morreu Ele fez o milagre Ele vai acorá 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 Mas se ele entrar no Sodoma Ele vai acorá Ele vai acorá Ele vai acorá Então, o que você tem que dizer? Então, ele precisa ser muito reticente ao judíos. Ah, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Depois disso, depois disso, depois dos. O que você tem que fazer? Não tem que ter alguma coisa. E, mesmo em outras coisas aqui, em comunitários. O que eles não são uma comunitária. Pessoas, eles estão ali em comunitários, eles estão em comunitários. Não tem um indonésia. Não tem uma indonésia. O que o Senhor está dentro da igreia? Que ele não está mais pintado na igreia? O Senhor já não está comendo as igreias de 100 mil ensinamentos. A carona society está aqui! Você vê essa maneira de salvar as pessoas. Eu agora aBLAS não tem três pacientes! Ele está recebendo a Graça da Palavra é de Ita Anquim e da Palavra. O Senhor! Deus está recebendo muito tempo! Ele está entregando a pedido uma pequena porção! Não é isso aí! Na paz da paz disso para os carroso! Mas é o modo de verificar a doctrina que os amiguinos estão passando. A maioria das confessions também são as notas. Então, o que você vai dizer? Não, porque eles não têm escrito Ensemblée de Saintes. Para você, Ensemblée de Saintes, é escrito sobre o muro. Você vai verificar os ensinamentos. Não, porque eles não têm ensinamento. Eles vão encontrar alguém que preste também, como eles. Eles vão encontrar alguém que preste também, como eles. Eles vão dizer, Senhor, eles vão encontrar alguém que preste como nós. Não, porque eles vão encontrar alguém que preste também. Isso é a nossa atitude de fazer o conto. Você vai virar o conto. Você vai virar o conto. Eu acho que você vai ouvir nisso aqui. Não, porque eu não escutava ninguém. Eles não escutava ninguém. Eles não escutava ninguém. E que eles não escutavam? Então vamos, vamos reagir pelo Tinho para você, para nós. Isso éETH eu venho, Thanks be a chamartils eB moderno. Eu sou o nome do Senhor! O nome do Senhor!! O nome do Senhor! Você não precisa salvar! Ele, como você diz que vai esse tipo? Você não quer porque o nome. O nome do Senhor! Pessoas, vocês têm uma base. Gente, vocês têm essa base. Eles têm essa base-la. Por que eles não são mais os filhos de Deus? Por que eles não são os filhos de Deus? Eles podem também ter essa maison abandonada. Todos os que nós vejamos também. Eles têm muito prejuízo na sede doutrina. Eu vi o outro transformar sua igreja em partido político. Eles dizem que nós teremos irmãos na sede doutrina pública. Nós vamos decidir sobre as lois votadas no parlement. Nós vamos decidir sobre as lois votadas no parlement. Nós temos alguém que se fixe ele mesmo. Nós vamos deixar a place. Nós vamos deixar a place. Nós vamos deixar a paz de Deus. A política é o culto de Deus. Nós vamos deixar a paz de Deus. Nós vamos fazer as lois votadas no parlement. Nós vamos deixar a paz de Deus. Nós vamos nos batirmos com todos os quitos eclipses. Nós vamos fazer não. Nós vamos fazer as loisganas na igreja em partido. Nós vamos fazer a paz de Deus. Carrera aобigua o solutores para se dignificar Ok, claro que ainda p Send como a pedra Mas que不了am com o contrário Mas que adivinem feu baile Nada vai se juntar Nada não O sol juga Não evinem Meu que é seu piloto Decido Jesus é justa Eu conheço барame Agora eu vou dizer que você está no âmbro da vida e isso é a gente pela primeira primeira vez a gente viu aqui no Plus de 20 anos e agora eu vou dizer que você está no âmbro da vida você está no âmbro da vida seja o cegudo que eu tenho uma família eu vou dizer que tu viras em favor de Pilate eu digo que Pilate é um bom prédito eu digo que Pilate, eu vou dizer o meu quente e o peda eu digo que eu vou dizer a não uma palavra e eu vou falar para mim ele vai dizer que você está a Irmão para você que você está a desenvolvida vai fazer falta vai fazer falta Não, eu acho que não estou no final. Agora eu acho que não estou no final. Primeira vez. Deuxiante vez. E depois... Ele acelou. Ele acelou. Ele acelou. Mas quem é isso? Ele acelou. 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 E quem é ça? Quando você acelou. Ele acelou했어요. Eu sou de pilates. Ele acelou depois ele acelou Chrjsfú. E quando a gente... ele acelou muito coloco. Mas eu quero comer que pilates acelou vêm à boca. Eu vou cantar isso Eu vou cantar o que o filme faz Eu vou cantar as escrituras Eles ont priado Para o Saint-Esprit Eles ont priado Para o Saint-Esprit Ele disse que os rois de a Terra se são liguados contra o moinho Eu vou agora começar a citar o cumprante Eu vou começar a citar o cumprante Vou tocar aаци Para o filme faz Para o filme todo Eu vou contar isso Amém É a graça de Jésus-Christ Que é a source de salão Para todos os outros E isso que não é a fé E hoje Nós devemos manifestar a fé E a fé E a fé Não pode Se demonstrar Com as obras Quem é o que não é? Você devemos fazer de todos os esforços E a fé E a fé E a fé A fé E 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 a fé Nós dizemos que as virtudes são de qualidades. Qualidades. Des méritos. Des oeuvres remarcables de uma pessoa. Que l'on appelle de virtudes. Como Jesus Cristo. Que l'on appelle de virtudes. Ali o presidente, você é um povo sain. Em sacerdos do Royal. Um povo acione. Annuncer as virtudes. Que é os que l'on appelle. Que é o que você quer, que tem de virtudes. Agora nós, depois de ter achetado, nós devemos annoncer as verduras. E Senhor, lhe dira que Jesus Cristo é amor. E que Jesus Cristo é amor. Nós temos os feitos, mesmo nos chambres. Escutez ao céu e todos. E que Jesus Cristo é amor. 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 A misericórdia é insolver. E que Deus te abençoe. E a unanimidade. E que Jesus Cristo é amor. Então ele te vê realmente no peche, mas ele te pardon. Combien de vezes tu as pecheu? Só que tu entende realmente a um jatimante, tu não o vejo. Apenas as coisas de Deus aqui. Tu entende que tu és lá. Tu dis realmente, com esse pecheu, eu sou digno de jatimante. Olheu, eu tenho que dizer que você não sabe a um jatimante, eu não sei se preocupar, mas ele não sabe o que você está feito. Eu digo que eu tenho que dizer que ele tem um jatimante, mas ele não sabe que ele tem um jatimante. Não vai ser tão lento. Você é um homem febre, ele é puxado, ele você te suporta realmente. Ele te suporta realmente. A verdade você diz, com esse peixão é que tem medo de morrer. Você não conhece nenhum accidente!!! Aí você não fale, eu数恐怖 que o problema não morrer. Você realmente é consciente que esse último tempo? V pior, realmente... Você tem uma coisa que você quer, Mas o Senhor tem a longa limitação. Ele não é baixo, ele não é faible. Mas o Senhor é a qualificação. E o Senhor é 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 o Senhor. Ais artes, po DIS öğren. Ais artes, po alegriação, trofoso Senhor é o Senhor é o Senhor. B是的, o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor. Não é feita o Senhor é o Senhor. nós vamos lá, nós vamos lá. Más é uma inténção... Mas vamos nós já fizemos isso, Por que você compreende mesmo a inténção? Não não é isso o que eu estou a contender. Então, a Doctrine de Jesus Cristo prêchou as levas. A Doctrine de Jesus não prêchou as levas. A Doctrine de Jesus não prêche as levas. A Doctrine de Jesus prêchou as levas. A Doctrine de Jesus não prêchou as levas. Então, a Doctrine de Jesus não prêcha as levas levas. Nós estamos na igreja, e você vai ver suas filhas e frères mal polies. Não há respeito mutuo. Nós estamos todos prontos. Nós estamos todos prontos. Nós estamos todos prontos. Mas há de gran, de papas, de mamães, de jovens e jovens. Nós estamos atingirmos, Nós temos que ter respeito mutuo. Nós temos que ter respeito. As valer. A loyauté, também é uma valor. Nós temos que ter feitos, e nós temos que ter feitos. A loyauté. Você vê qual é a loyauté? A verdade é que você quer fazer algo Você sabe que é Hispano, significa que é o amor É também o amor É que você quer fazer o trabalho Você quer que é, você quer fazer o trabalho Você não sabe se eu morre Porque você começa a voar, a te tornar Você não é tão loyale. Você não tem essa virtude. O ensinamento de Jesus apreche a virtude. Você vê que Henri estava venindo dormir ao Pied de Boaz. você não conseguiu estiver Miami depois é Xando he ieder A se que você conhece, ele já prometeu a-tendo fazer os seus chiosos. A se que você conhece, ele já vai ver aốt ażenie seus pios. A se que não se conhece, ele já aparece a oportunidade de pôo de describe seus pios, não, 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 não é, não é, não é, não, não é, não é, não é, não é? Découvre seus pios. Na sua pia é como um cachor, E ela deve descobrir e colocar a cabeça lá. Ela fala sempre da revelação da palavra. E não há de rachar sem revelação. E não há de rádio. Sem revelação. Quando Boraz a sido cedefeira. Ela disse vinha que você é uma mulher vertigeira. Ela disse que você tinha feito. Ela disse que você tinha feito. E ela disse que você tinha feito uma mulher vertigeira. Ela virtia da rúcha? Foi a loyão que ela viu em relação à sua bella-mãe Ela não aceita estar com ela Ela abandonou sua família, sua família, seu povo, seu dieu Essa é a fidelidade Essa fidelidade É a fidelidade É o que a virtu de rád Se você não tem a virtu, você não irá para a vida Porque é a forma virtuosa que será louada Se você não quer dizer que ela está na casa em um casamento no casamento lá como o nome de Gomorra no nome de Gomorra como o nome de Gomorra como o nome de Gomorra como o outro predicador dizia como o saraevo no nome de Sarajevo por que por que o nome? A sônia não se soumete. Não não a igreja. A sônia não se soumete. Não, não. A sônia é uma vertida. É que o 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 que é 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 o que é. O que é o que é? Quando você quer empujar uma sônia. Você pode um fré. Você pode um fré. Olha primeiro. Vamos. 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 Eu conheço que é ela que você escolheu para fazer isso. Você pode fazer isso com a gente que você escolheu. Você pode fazer isso com a gente que eu não consigo fazer isso. A serviabilidade. A serviabilidade. Essa atitude de servir os outros. Você pode fazer isso com a gente que eu não consigo fazer isso. Quando você me pôs uma vez, eu não consigo fazer isso, irmão! A tua família tem o mal de venho em casa. A sua mãe embaixo见 a sua família, porque se sue ficou e não passasse, ela não requests. Se você já ach ais, querendo. Como você vai para fazer isso? Eu não consigo fazer isso hoje. Mesma mãe homem destruiu. Se você for voltar para tomar uma foto. Por que você vai parar. Tem a uma foto aqui. Então, Take mostrar aqui. Você vê esse coragem? Então você te disputa mesmo com a velha mãe. Então você tem muitas proporções inquiétantes. Você não tem o respeito. Você não tem o respeito. Você não tem muitas coisas que vocês não têm necessário. Os detalhes. Olha. Os detalhes os detalhes. Os detalhes. Os detalhes. Os detalhes. Esse é o suficiente. E o que você faz muito mais útil? Nós chamamos isso também de virtudes. Prens-nos, por exemplo, aqui à l'église. Quando você quer fazer uma colete, você quer pedir de dinheiro. 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 Nós sabemos que o frere David vai se levantar. Então, ele vai se levantar. Ele vai se levantar. Ele vai vender seu telefone de Iphone. Ele vai vender seu telefone de Iphone. Ele vai vender seu telefone. Então, apenas para asser para resolver os mercenários de Deus. Seus ex-cursus, mas... Entendem que o o forte é perdo é que o meu Deus... Ele vai vender seu telefone. Nós sabemos que o pai e a mãe... Não acontece isso. Ele vai vender seu telefone. Ele vai vender seu telefone. Mas ele vai vender seu telefone. Ele vai vender seu telefone. Você quer dizer o que a schifone. Mas também a vertu Se nós sofremos em muitas coisas Isso não é porque em nosso Eglise não há muitos deuses Não! Porque nós temos muitos deuses vertuções É porque nós temos muitos deuses Que são as pessoas que reenlövam os desafios Nós dizemos que nós temos um herói As pessoas que não se montanam, não é que não é que as pessoas que não apostamam. Não é que não se montanam, é realmente o que é em ellos. Isso é que não tem como um problema, não é que nem um problema. Não é que as pessoas que não se montanam. Que é o dinheiro que se levanta. Você ainda não tem que se levantar, mas você não vai perder. Quando a gente deva de dinheiro, nós dizemos, Frere, você não deu? Não deu. Não é um prazer. Porque nós sabemos que você tem essa virtude. Você quer dizer que você está na casa, você quer dizer que você possa dar e que Deus te abençoe? Você quer dizer que o povo tem que Jesus está no Brasil? Eu vi que os árbos foram partidos para o seu rei. Eu vi que o livro que ele não foi. Em capítulo 8 ou 9. Em capítulo 9. No livro que ele disse a ele. O livro que ele disse. Ele disse que ele disse. Ele disse que ele disse. quem tem a homenagem a Deus porque você não tem a sua vida que o olivier ela tinha uma tache que ela fazia para que ela tenha uma água para dar homenagem a Deus a chamada a vida para que o reino sobre nós e que renuncerai-je a meu vinho? que rejuje as guerras de Deus e dos homens para que planeje sobre os homens para que também tenha sido uma pessoa para fazer outra coisa que a você? para o servidor você tem seu valor não faz o horreiro não faz a chasse do famine até você que se faz à igreja ainda se nas por balancando não sei qual dia vai fazer até o tombo o salado Eu não tenho nada de Deus. Quantos dias você vai? Eu não tenho nada de Deus. Porque há poucos de Deus. Porque há poucos de Deus. Porque há poucos de Deus. De mérito, há meu salão. De mérito. De mérito. Nós temos o salão. Na nossa igreja, nós recebemos um prédio da terra. Nós começamos a se perguntar Que vamos nos loger? Nós vamos nos nourriremos. Nós vamos nos dourarmos. Nós temos muitos mamães aqui. Nós temos muitas famícies. Nós temos muitas famícies. Nós temos mudançadas. O que é o problema? A vermelha. A vermelha. A vermelha. A vermelha. Isso é um problema. Isso é um problema. Eles são capazes de acheter as unidades ao pastor. Mas eles não têm um iPhone. Eu não estou contra quem tem 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 um iPhone. Mas isso me faz mal quando você diz que você mangue o dinheiro. Porque isso vai acontecer. Não há de fazer um iPhone. Mas ele não consegue ter de não ter de outro número. Mas ele não pode ter de fazer um outro telefone. Em toda vez que nenhum aparelho que você não pode ter uma sensação. Se você for contra a mil youres? Essa é hora de aliviar o problema. Eles são capazes de acheter uma vida. Nós temos que ter um um e de ferro. Não há uma coisa perda. Nós temos que ter um e de ferro problem. Porque ele vai testar em torno a favor de Deus. E a gente que vai testar em torno de Deus. E a gente que vai testar em torno de Deus. Para aderir em torno de Deus. É a gente que vai testar em torno de Deus. Porque, hoje, há uma crise de crues. É muita saveita, não? Há anos existe dorme, há uma fibrida. Mas uma crise de crues-versa, mas não há a s辦i. não há o céu. Amém! Vamos lá. 2 Timoteus, capítulo 3. Jalei o nome de Jesus Cristo. Sabe que no último dia há um tempo difícil porque os homens serão egoísta. Amém de l'argent. Fanfaro. Batou na lo fundo. Ota. L'orando. L'asfémateur. Batouki. Revena le paro. Émlanda. Irreligio. Insensible. Ép. Não há um tempo mal. Não há um tempo mal. Não há um tempo mal. Insensible. Des loyos. Calomniate. Intempérand. Cruel. Ennemi de jambes de bien. Não há um tempo mal. Traitido. 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 Doutro. Traitido. Traita-l 영화. Traitido. Traitido. como assim, que amam o futebol mais do que Deus, eles adoram a Liga de Champions mais do que o Kube, quando há a Liga de Champions, ele escolhe o Léopard, ele escolhe o match do Léopard então convive ... quando as crises que eu resolvido Aí o nome é e a que fazer isso que se diz no que eu ia lá Você viu o resumo de essas coisas é como os contraintes de todos os frutos da fé que a lançada para manifestar Porque a uma boarada aqui emordida para fazer isso tudo em uma boda que nos pessoas são totalmente imensíveis O meu tempo que o homem em meu nome é Ingrado nas outras pessoas não se abastecam São des VOIEGs Isso é a liberdade para não morrer unha Égóisse, ele é sempre a Lui. 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 Ele não vai compartilhar com os outros. Quando ele tem alguma coisa, quando ele tem alguma coisa, ele tem alguma coisa, é para ele. Ele tem alguma coisa para ele? Não, não, irmão. Ele tem alguma coisa para você. Ele tem alguma coisa para você. Ele tem alguma coisa para você. Ainda a hospitalidade. A hospitalidade. São bons serviços. São bons serviços. São bons serviços. A bem-vílência. Não, é prazer a fazer o bem aos outros. É uma virtude. Ainda, meu irmão, tem alguma coisa para vocês? Não, há uma virtude. Exatamente. A igreja. São bons serviços, muitos de coisas serão facilitated. E, eu acho que a bothering a gente, que você não vai fazer o quê? Então, eles não vão fazer o quê? Mãe, a gente, nós somos os filhos. Foi fácil. Falei, foi. A gente, emocionou. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai encontrar um frere que sofre Mas não se manifestar com ele Você vai encontrar um frere que sofre Não parece que não se sente com ele Mais não se manifestar com ele para ver uma sônia que diz não, eu vou ir para o pastor e ir para o meu trabalho meu trabalho não, não é pastor não, eu não posso fazer isso eu não tenho nada nada isso, isso, isso eles já estão lá eles já estão lá, eles estão lá eles estão lá então você não é bom também o desenvolvimento o que tu veis eu não c Brasil então você tem uma práticas a proveito também essa é uma também eu estou no perdi l pouco já estou lá dominar Porque ele era morto Ele criou E quando ele era morto Mas as coisas de Deus são os testos Mas as coisas de Deus São os testos Mas as testos Você não está nas coisas de Deus Mas já disse que Deus amou ele mesmo Ele ama o corpo Ele ama o próprio testos Ele ama o testos Como ele é o chambante Ele é o puente Como ele faz as coisas de merveille Como ele ama o misericordia Ele ama o testos E você não quer o testos Você não quer o testos Você não quer o testos De verdura Que Deus abenisse Mãe Hélène Mbombo 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 Que Deus abenisse Mbombo no meu amor a habita de melhor fazer coisas ou fazer algo que lhe mortalice eu não estou a o salão mas aqui a a minha alma amigas e não a o tichar ah e não é o tichar, porque não há o tichar sim, você é o salakiam amém os velhos que devem ter ainda os jovens não devem ter nunca Não, 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 como diz, qual é a vertu de seu frere? Ele diz que seu frere, se você priei com ele, ele priei muito. Ele é muito generoso, ele não dá facilmente o dinheiro. Mas, sem a rir pensar. Mas, sem a rir pensar. Ase que se faz a vertu de seu frere? A primeira aqui! Ela é unha polícia. Essa é a primeira vertu que você recebeu. E aí, é uma pessoa que quer. E uma pessoa que quer. Uma pessoa que quer. A montanha da chuta de Gero Há tantas pessoas parecidas da igreja Há tantas pessoas parecidas na igreja A igreja A igreja da Lomé Vocês entenderam que o Senhor Jesus vem? O salão, Mésar, Primo, na quen isão a priada. Tu vas remencher do Senhor por a palavra do Senhor. Que o Senhor te fasse a grâces. Que esta palavra que tu vienes de onde Sois ancrée dans ton cœur Que tu puisses manifester la vertu Que tu manifestes la vertu de Dieu Que tu sois remarcable par la vertu Prie de Seigneur Jésus Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia Lui,ünü, souber Jésus Qu'est-ce que tu es Mouetre, vie, vie La laissant vie Afé que j'en manque La réaction Oh, il méritait la gloire Amém. Amém. Prie, prie bien le maître. Demande à Dieu l'inverti dans ton cœur. Là ou tu t'es l'approche, que le Seigneur te fasse grâce. Amém. Amém. Amém.